Oi gente, boa tarde. A palavra do Senhor diz assim, o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, Deus não faz excepção de pessoa, Ele falou, todos os moradores da terra, sabei que o Senhor é Deus, aleluia, porque foi o Senhor, aleluia, que nos escolheu, nos chamou, e nos fez povo seu, e ovelha do seu pasto, e trai com júbilo ao Senhor pelas suas portas, aleluia, apresentai-vos ao Senhor com canto, aleluia, foi o Senhor que nos fez povo seu, e ovelha do seu pasto.